Música Olá! Imagine as seguintes manchetes. Brasil dá salto em ranking de países mais seguros para se viver. Estados Unidos, Rússia e Turquia decretam cessar fogo na Síria. Ministério da Saúde anuncia vacina contra doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. União Europeia abre fronteiras para refugiados. Campeonato Brasileiro termina sem brigas entre torcidas. O salário das mulheres é igual dos homens pela primeira vez na história. Brasil não registra casos de racismo e violência contra a população LGBT. Após a expoluição, Bahia de Guanabara passa a ser frequentada por banhistas. Governo aprova pacote pelo fim da desigualdade social. Filme brasileiro com atores de periferia é indicado ao Oscar. IBGE divulga queda no desemprego. O ensino tem avanço significativo no IDEB e alcança índices de aprendizado comparáveis aos países referência em educação. Fiocruz anuncia a cura do câncer. Medalistas brasileiros da Rio 2016 tiveram seus patrocínios renovados. Nos Estados Unidos, Donald Trump assina medidas para cumprir o acordo do clima. Brasil entra na lista dos países menos corruptos do mundo, segundo o Fórum Econômico Mundial. Essas são algumas notícias que gostaríamos de divulgar em 2017 no Minuto Futura. Continue com a gente! Feliz Ano Novo!